A visita da presidente Dilma a Minas nesta semana provocou a oposição. Senador Aécio Neves e seu partido PSDB reagiram com críticas duras. Em nota, os tucanos questionaram o número de creches entregues pelo governo, apontaram baixo desempenho do PAC e taxaram de vergonhosa e eleitoreira a agenda presidencial no Estado. Conversa comigo o deputado Rogério Corrêa, do PT, que é vice-líder do bloco de oposição Minas Sem Censura. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, a oposição, como eu disse, chamou a visita vergonhosa, a visita da presidente Dilma. A presidente está em campanha no Estado? Eu acho que o senador Aécio Neves passou o recibo do medo que ele tem da vinda da presidenta. A presidenta vem na sua cidade, no seu Estado, traz boas notícias para Minas e isso incomoda o senador Aécio Neves. Mas é a sexta visita em três meses. Sempre para trazer boas notícias. Isso é o que incomoda os tucanos. Quando o governo de Minas, o Estado de Minas está falido, quebrado, quando eu e o deputado Sábio Sula Cruz falamos isso é verdade, Aécio faliu Minas, o governo não tem o que apresentar. Então ele fica sempre tentando combater e incomodado com a vinda da presidência. Isso mostra fragilidade da campanha do Aécio e do governo de Minas, que é um verdadeiro comitê eleitoral do senador, e mostra também prepotência, né, como se o Estado fosse propriedade privada do senador Aécio Neves. Não é. E a presidenta é muito bem-vinda para trazer essas boas notícias. Agora, deputado, na nota que o PSDB soltou, tem algumas alegações, como por exemplo, que a presidente anunciou 6 mil creches, mas só entregou 2% delas até agora. Apontou também que 8% dos empreendimentos do PAC estão, só 8% estariam concluídos no Estado. Como é que o senhor vê esses dados, assim? Na verdade, o que a nota tenta dizer é que não há tão boas notícias assim para serem apresentadas pela presidente. Bom, nossos dados são muito diferentes. Nós temos 1.180 creches construídas e temos 3 mil creches em construção. Até o fim do governo, a presidenta Dilma vai entregar as 6 mil creches prometidas, bem porque 1.400 creches já estão no modelo padrão sendo negociado com as prefeituras. Então, o que ela vê é anunciar um programa importante das creches. Ela também participou da formatura do Pronatec. É um programa maravilhoso, é um programa nacional do acesso ao ensino tecnológico. Os tucanos podem achar que isso não é muita coisa, mas emprego para a juventude, mão de obra qualificada, significa muito para o Brasil. E a gente fica satisfeito que a presidenta escolha Minas Gerais, escolha Belo Horizonte para fazer esses anúncios. Outro dia, o presidente do PSDB criticou que a presidenta veio aqui para fazer entregas de patrol e retroescavadeira para o município do interior. Ele não sabe a importância que isso tem para o município, para o prefeito e para a agricultura familiar. Então, às vezes é desconhecimento, é um pouco que o programa popular do PT... Mas é uma oportunidade também de ficar de olho em 2014, né? Mas de buscar a popularidade entre os prefeitos, entre a população... Isso é fruto do resultado. Se você trabalha, você tem resultados. É o que a presidenta está mostrando. O governo tem trabalhado. Agora o senador, esse mesmo, quer conversar. Então, aí fica as conversas dele, deixa o presidente trabalhar. Uma outra coisa que a nota diz é que a presidente inclui resultados do governo Lula nos seus números para inflar os seus próprios resultados. Nós trabalhamos com o governo petista, um governo de caráter democrático popular. Então, fazemos questão de acumular os números. São programas semelhantes. Nós podemos e fazemos um desafio ao presidente do PSDB, deputado Marcos Pestani, ao senador S. Unesco, para comparar os 10 anos do governo Fernando Henrique, os 8 anos do governo Fernando Henrique, com os 8 anos do governo Lula. Nós vamos ganhar em todas as instâncias. Se nós acumularmos isso com o governo da Dilma, nem se diz mais ainda. Então, o que incomoda, eu repito, aos tucanos é exatamente isso. Nós temos o que apresentar. Em especial, depois da movimentação de junho, a presidenta Dilma fez pacto e ela está cumprindo esse pacto. Isso é o que tem incomodado. Ela voltou a subir nas pesquisas. Aliás, a presidenta Dilma estava num bom humor, estava contagiante. E eu acho que isso é fruto do Brasil que está dando certo. E ela fica satisfeita com isso. Agora, o senador S. Unesco tem que entender que Minas Gerais não é dele. Minas Gerais é dos mineiros, inclui a presidenta Dilma. O PSDB, o senador S. Unesco, o Pimenta da Veiga, que é um provável candidato da situação, tem colocado que o senador S. Unesco deve colocar na disputa presidencial 4 milhões de votos. Porque a meta do PSDB, pelo menos, é essa de colocar 4 milhões de votos de frente sobre a presidente na disputa presidencial. Isso no Estado, naturalmente. O PT está preparado para uma disputa mais dura ano que vem? Tanto para a presidência da República, quanto para o governo do Estado? O PT mineiro está preparado? Veja bem, foi bom você tocar nesse assunto. Quem está antecipando o debate eleitoral é o PSDB. Que vive dizendo que vai colocar 4 milhões de frentes. Então, vamos ver, isso é um processo eleitoral. Então, a presidenta vem aqui, eles ficam incomodados e dizem que ia se antecipar a campanha. E eles vivem dizendo os números e os dados de como eles estão preparando desde já a campanha. Veja a incoerência. Então, a presidenta vem aqui, faz uma visita a Minas Gerais, apresenta trabalho positivo no campo do Plonatec, da agricultura familiar, das creches. Foi a Uberaba outro dia, apresentei o trabalho da Petrobras. Foi em São João del Rey, fez uma magnífica apresentação do que ela fará para o PAC das cidades históricas. Tem anunciado obras que serão grandes, inclusive, como a 381, o anel rodoviário, recursos para o metrô. A presidenta tem trabalhado. Se isso vai render frutos eleitorais, nós esperamos que sim, isso nós vamos ver no processo eleitoral. Agora, a estrutura partidária, é isso que eu perguntei, do PT Mineiro, está preparado para uma disputa dura? Dura por quê? Não só a disputa presidencial, é sempre uma disputa difícil, mas considerando-se o fato de que Minas Gerais é o reduto eleitoral do Aécio, esse embate aqui vai ser muito duro, vai ser ainda mais polarizado, tanto para a disputa estadual quanto nacional. A estrutura nossa eleitoral não está pronta e nós realmente não estamos preocupados em fazer essa estrutura. O fundamental agora é nós mostrarmos o trabalho, como o nosso governo tem colocado e que tipo de programa que tem. E isso é que vai, mostrando a diferença, ser o determinante na campanha das eleições do ano que vem. E é isso que eu repito, está incomodando os tucanos. Eles não têm o que apresentar. Minas Gerais está quebrada, o governo está falido, é o 22º PIB do país, duas vezes consecutiva deu PIB negativo, eu tenho chamado do PIB do Aécio, e dando o terceiro PIB negativo nós estaremos entrando em recessão apenas em Minas Gerais. Enquanto isso o Brasil recupera, ainda que um crescimento lento, mas recupera. Então, essa impotência de Minas, esse estado quebrado, falido, choque de gestão desmoralizada, tem feito com que os tucanos tenham essa atitude de prepotência e ao mesmo tempo de arrepio quando a presidenta Dilma vem aqui em Minas Gerais. E a chapa proporcional, isso está sendo já pensado pelo PT? O PT pretende se coligar com o PMDB ou vai sair sozinho ou está buscando outras alianças? Temos discutido, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. O Bloco Minas Sem Censura tem funcionado e funcionou durante um longo período aqui na Assembleia Legislativa e está novamente unido. Estamos no PT, PMDB e PRB. A nossa ideia é atrair outros partidos para o Bloco Minas Sem Censura e fazermos uma coligação dentro deste critério dos partidos que compõem desde já o Bloco. Mas o Bloco não conseguiu atrair duas deputadas que foram para o próximo. A nossa ideia é que aqueles que não venham para o Bloco Minas Sem Censura também não participem da coligação. Até porque a população tem cobrado coerência. E isso eu acho importante. Se as pessoas estão hoje no Bloco do governo e depois eleitoralmente vão participar do Bloco da oposição, é uma incoerência. E como é que fica então a aliança com o PCdoB? O PCdoB, ele fala já na eleição passada, lançou chapa própria, mas é dentro dos mesmos critérios. Se o PCdoB quiser aderir agora, fazer parte do Bloco Minas Sem Censura, nós teremos todo o prazer em discutir com eles também uma aliança multilitoral. Em Minas Gerais, o PT está perdendo essa aliança com o PCdoB? Essa aliança se esgaçou? Não, pelo contrário, o PCdoB já afirmou que vem junto com a presidenta Dilma e vem junto também com o ministro Fernando Pimentel. O PCdoB, nosso aliado, vai continuar sem ruído. Embora aqui na semana relativa ainda não estejam participando do Bloco Minas Sem Censura. Mas espero que venha o canal para sempre aberto. Deputado, obrigada pela presença no mundo político. Deputado, obrigada pela presença no mundo.